É o projeto social de crianças e adolescentes, soldadinhos de Cristo, nessa caminhada, um projeto social muito bonito aqui, nessa caminhada, percorrendo as ruas da cidade de Horizonte. Esse projeto que se iniciou domingo dia 22 e hoje dia 27 é o término com uma bonita carreata percorrendo as ruas da cidade de Horizonte. Com o apoio da Guarda Municipal de Horizonte, com o apoio do Demutran de Horizonte e as crianças aí, saudando. É o projeto social de crianças e adolescentes, soldadinhos de Cristo. TV Metrópole acompanhando esse bonito projeto aí, soldadinhos de Cristo, esse projeto que já vem há oito anos de existência aqui no município de Horizonte. E hoje no encerramento, onde iremos contar com vários projetos, com vários serviços que serão oferecidos para todas as crianças e adolescentes aqui desse município. Aí vocês observam também o carro do Corpo de Bombeiros, auxiliando, participando dessa carreata, na verdade a caminhada, projeto social de crianças e adolescentes, soldadinhos de Cristo. Esse projeto que tem à frente o pastor Carlos Henrique e também a coordenadora do projeto, Jamile Avelino Gomes. Já já iremos conversar com ele e falar um pouquinho sobre esse projeto aqui no município de Horizonte. Aqui já no sítio onde está sendo realizado esse projeto bacana, esse projeto social. E aqui com a Jamile e também com o Andrei. Andrei aí, gostando do projeto, fala um pouquinho pra gente desse projeto bacana que a tia Jamile aí está à frente da coordenação. Bom, esse projeto é muito bom, foi o único projeto que eu trabalhei, né? Estou aí participando, estou muito alegre, estou muito alegre mesmo que o senhor vá multiplicando mais ele. Bacana. Quanto é a idade, Andrei? Seis. Seis anos e já com esse espírito elevado, né Jamile? Bacana desse projeto, com certeza é soldadinhos de Cristo, o nome já diz tudo. Então, fala um pouquinho agora você que está à frente dessa coordenação aí, desse projeto tão bacana que a gente acompanhou, né? E já aprendeu a amar, dada a espontaneidade de todas as pessoas que aqui se engajam nesse projeto. Bom dia, Jamile. Bom dia, bom dia a todos. Olha, realmente esse projeto, ele vem há oito anos aqui na cidade de Horizonte, né? Trabalhando com o objetivo não de resgatar, mas vamos dizer assim, de prevenir o envolvimento de crianças e adolescentes com o mundo da droga, do crime. Enfim, então esse projeto, o lema dele é em meio a qualquer coisa, em qualquer situação, a alegria, a força de vontade. Um soldado, ele não vai à guerra pensando na derrota. Um soldado, ele vai à guerra pensando na vitória. Independente do tamanho que seja o exército que ele vai enfrentar. Então é isso. Hoje o mundo que a gente vive tem muitas guerras, tem muitas dificuldades. Na vida financeira, na segurança, na política, enfim, em tudo. Mas as crianças e adolescentes do projeto social, soldadinhos de Cristo, têm aprendido a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do professor, ouvir a voz da mãe e aprender que realmente um conselho, uma voz, vale a pena para saber o caminho certo que isso deve seguir. Jamile, dentre os que está sendo oferecido hoje, os projetos bacanas, mas tem uns serviços que estão sendo oferecidos aqui nesse momento. Quais são? Aqui hoje na ação social, a gente está oferecendo corte de cabelo, a gente está oferecendo penteado para as meninas, cantinho da foto, onde eles se fantasiam, tiram foto, vários pula-pulas, camas elásticas, vai ter também um estande do meio ambiente, certo? Com a Secretaria de Agricultura. Também vamos receber uma dentista com a sua auxiliar fazendo esclavação com as crianças. Vamos ter Gincana aqui com crianças e adolescentes. Aqui tem cerca de 150 crianças e adolescentes, junto com cerca de 30 voluntários, uns 20 colaboradores que vieram ajudar, montar tudo isso. Lembrando, viu, que esse evento começou dia 20, agora dia 23, né, com encontro de mães, pais, e depois a gente estava lá no projeto, todos os dias com crianças e adolescentes. Fizemos um evento ontem, Trancando a Rua, e hoje é um encerramento com chave de ouro, onde as crianças podem extravasar, onde as crianças podem correr e botar para fora aquilo que elas acham de melhor, a energia. Aqui com o pastor Carlos Henrique, que está à frente desse projeto bacana, desse projeto que com certeza chama a atenção de todos, pelo lado social, pelo lado de, como bem falou a Jamile, não de resgatar, mas de preparar jovens para a vida. Sabemos que o mundo em que vivemos hoje, temos que ter uma atenção especial. Pastor, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, você que está em casa. Esse projeto realmente tem sido uma bênção para trabalhar a vida das crianças, já preparando elas para enfrentar o mundão que está aí, né. A gente não pode fazer mais, mas o pouco que se faz, a gente tem certeza que vai surtir um grande efeito. Pastor, tivemos aí vários dias de programação, uma programação que se estendeu não só na igreja, mas pelas ruas de Horizonte, como bem acompanhamos. E hoje encerra-se aqui, nesse bonito sítio, onde as crianças, juntamente com os pais, estão aqui reunidos. Sim, hoje é o encerramento, né. Tivemos do dia 22 ao dia 27 programação com as crianças. E a gente, fora isso, a gente tem durante a semana as programações já delas fixas, né. Eu lhe pergunto, que mensagem o pastor Carlos Henrique deixaria para as pessoas que estão escutando, assistindo essa matéria? Bom, a mensagem principal vai para os pais, que o pai que bem sabe, entende, ele coloca a criança para buscar as coisas de Deus, né. Se a criança vai seguir ou não, isso daí é uma escolha que ela vai fazer quando tiver a condição. Mas nós pais temos que dar o pontapé inicial e fazer a nossa parte. Se ela não seguir, é uma pena, mas aquelas que não seguem não vão poder culpar os pais, né. Então, o pai que bem sabe, deve investir na criança, principalmente na igreja. Porque a gente vê muitos pais investindo nas crianças, na área financeira, buscando um bom futuro financeiro. Porém, a parte principal é na obra de Deus, é buscando comunhão com Deus. Se isso não estiver estruturado, vai tudo por água abaixo. E o endereço da igreja Saudadinhos de Cristo? O projeto Saudadinhos de Cristo, ele funciona na avenida Horisvaldo Salviano, 591, ali no Mangueiral, né. Fica por detrás da pousada Horizonte, o ponto de referência também é na rua da Cefaz, indo em frente. Quem vem no sentido Fortaleza entra à esquerda e lá em cima, atrás da pousada, é lá, né. Aqui com a dona Regiane, que tem os seus filhos aqui participando dessa ação há oito anos, né. Que a igreja aí vem realizando essa ação tão bacana e com certeza. Sabendo a senhora, como é que a senhora vê a participação da dona Regiane aqui, dos jovens, das crianças aqui, imbuídas aqui nesse projeto tão bacana? Aí é muito bom. Eu tenho duas filhas aqui, já estão com três anos que participam desse projeto. E é um projeto muito bom, né. Porque tanto trabalha com as famílias carentes, né. Levando bênção àquele lá e também falando um pouco da palavra de Deus. Isso que é muito bom, né, porque aqui no nosso horizonte, ultimamente tem sido muito violento. Mas graças a Deus que já tem mais de 100 crianças, né, que estão nesse movimento, né. Não tão só aprendendo a palavra de Deus e também, né, a ser um bom cidadão, né, futuramente. E eu quero, assim, agradecer a pessoa da Jamile e também todos os voluntários, né. O pastor Luiz Carlos, que tem sido uma benção para o nosso município. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. E é isso aí. Obrigada. O André aqui com seis anos. André, que mensagem você deixaria para as crianças que estão escutando essa matéria? Eu quero dizer que nunca desiste todo o Senhor. Mesmo ele demorando para trabalhar na sua vida, na vida da sua mãe. Se a sua mãe quiser desistir, diga, mamãe não desiste. Porque o Senhor, ele está trabalhando e muito mais, ele vai lhe dar a vitória. Ele vai lhe dar a vitória quando chegar a hora certa. O Senhor, ele tem muito, ele trabalha mesmo, bem curto. E a promessa que ele, a promessa que ele tem para cumprir, ele cumpre. Porque ele é fiel, ele não é homem de mentira. Desse projeto bacana daqui da cidade de Horizonte, Chico Neto, para a TV Metrópole. Música Música